A festa musical do Rio rumo à Zona Sul, sábado dia 28, 8 da noite, em show de Flashback. Apresentação, VJ Robson Castro, o criador do Good Times 98. Decolaremos da pista central da Casa do Minho, rua Cosme Velho 60, ao lado do trenzinho do Corcovado. A mais linda casa portuguesa do Rio, Good Times 98, ao vivo. Emoção em dose dupla, som e imagens dos sucessos de todos os tempos, sem intervalo, 5 horas de espetáculo, som, iluminação, efeitos especiais. Entrada franca, aniversariante do mês, mais acompanhante. Inscrições abertas, sujeitas a sorteio. Ligue ou WhatsApp 995098497. Ingressos antecipados já à venda. Todos com direito a lugar em mesa. 400 lugares distribuídos por ordem de chegada. Super desconto de 40% para grupos com 5 ou mais pessoas, a R$ 30,00 a unidade. Individual a R$ 35,00. Adquira na Secretaria do Clube ou ingresso direto. Transferência bancária, Bradesco ou Itaú. Mais informações, WhatsApp 995098497. Se preferir, pague com cartões de crédito ou TAB. Classificação, 18 anos. Após o grande sucesso da estreia, Good Times 98, ao vivo. Segunda apresentação do show de flashback na Casa do Minho. Ambiente climatizado. Conforto e segurança. Sábado, dia 28, 8 da noite. Our love's theme tonight.